Oia! Já tá meio por cima! Peloso! BD200 Zarracinho Zarracinho Bagaceiro o homem Zarracinho Zarracinho Tá parecendo uma Kalodez Só o barulho do pneu, mano Beleza Eu deixo passar um pouco mais Eu já vem chamando É tu? A cara do dono Você está gorda? Você está gorda Olha aí, você entende do que mano? Que fio Eu sou o primo do Zói